Depois de adquirir o canal, performance desses canais, e daí é eficiência ou partner engagement, alguma coisa que meça o tempo que o parceiro está lá e o número de vendas ou receita que ele trouxe. Divide um pelo outro ali para ter um indicador de partner engagement. Tirando as métricas de vendas, que daí é padrão, todas iguais, essa do partner engagement e de eficiência, acho que ela é o que mais difere aí e que é onde está justamente a sustentabilidade do programa de canal. Nara, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar do Growth Talk. Antes de começar, a gente estava aqui falando, cara, o que eu faço? Você é a primeira menina que vai contar um pouco sobre o crescimento e eu não sabia se eu dava a mão, se eu deixava, se eu comentava, o que eu faço? É verdade, é verdade. Infelizmente, a gente ainda não tem tantas mulheres no meio, mas vamos chegar lá, né? O Bounds, que faz o Vendas e VTV, quando ele, nessa edição, ele falou, cara, eu preciso botar mais mulher falando e tal. Quem que eu falo? Eu falei, Nara, não, ela já está, mas quem mais eu falo? Porque são poucas, eu acho que você, a Renata, da Winner by Design, que também já participou, a própria Lúcia, da DNA de Vendas. A Juliana Tubino, da RD, que até fez um post, ela falou que aqui no Summit estava quase 40% de mulheres palestrantes. É com você, né? Realmente, realmente. A Juliana é uma referência. A própria Lilian, que toca CS, que é boa pra caramba. Não sei se você conhece a Raquel, que está na SambaTec. Você conhece? Ah, a Raquel está tocando toda a parte de vendas. É, é muito boa. Mas, cara, primeiro, quem que é a Nara? O que você já fez? Me conta um pouco o que a Plural está fazendo quando a gente olha para o mercado de vendas e de crescimento. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui batendo esse papo. Eu sou a Nara, sou fundadora da Plural. Plural começou faz dois anos, focada no desafio de empresas que precisam estruturar e otimizar a operação de canal de vendas. Muito tecnologia, ou não? Bastante tecnologia. Hoje a gente vê que tem um pool de serviço também, em outras indústrias para abrir, mas ela nasceu com a essência de tecnologia e agora a gente está expandindo para outros segmentos também. Legal. Essa dor eu percebi quando eu trabalhei na RD durante muito tempo. Eu fiquei cinco anos na RD e tive a oportunidade de estruturar o programa de canais lá, que é um programa para agências. Hoje já com duas mil agências aí, é um programa super grande. Teve um êxito super bacana. E daí vi essa dor pessoal pedindo referência de benchmarking, pedindo, patinando para estruturar, desde o conteúdo até exemplos que é isso mesmo no mercado brasileiro. E lá fora, operações já bem mais estruturadas, maduras, ferramentas e tal. Então, dessa dor surgiu a plural. E hoje a gente atua tanto com consultoria, para ajudar as empresas com esse desafio, e agora também dando um passinho na parte de educação do mercado mais forte, com curso, web, né? Tudo isso. Animal, animal. Era assim, eu tive um papo com o Rigonati há umas três semanas. Três ou quatro semanas. E um ponto que ele bate muito, tanto nas empresas investidas, quanto nas mentorias dele da Endeavor e tal, e me batia pra caramba na época de Project Builder, era a questão do foco. Ele fala, cara, você tem que ter um canal de aquisição para depois você ir para o outro. E eu acho que é uma grande dúvida que existe, porque quando a gente olha para canal, ele é extremamente sedutor. Porque, primeiro, você precisa de menos investimento em time, não é custo fixo, é custo variável. Segundo, você amplia a tua capacidade de estar próximo do cliente, porque, pô, tipo, eu vendendo RP, por exemplo, eu em São Paulo, eu não ia conseguir atender bem um cara que foi na Nova. E outra coisa, você tem mais gente falando da tua marca que não passam a percepção de você ser muito maior. Mas como é que eu tomo a decisão? Se é o momento de eu investir em canal, e aí, tipo, eu sei que a pergunta que já bora é o desafio de não fazer o jabá, né? É, é tricky. Mas como é que você aconselha? Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu acho que é até anti-jabá, assim, porque muita gente procura plural, porque justamente por ser sedutor, tem empresas que estão muito no começo e falam, ai, fica pelo menos com aquela pulguinha, assim, aparece alguém no site que quer fazer parceria, ah, vamos ser um parceiro, um revendedor e tal, e aparece, assim, aceleradora, querendo contratar a gente para fazer workshop, seminário, e fala, olha, até posso ir, mas eu vou falar, por que vocês não deveriam fazer isso agora? Justamente porque o foco é importante, mas além do foco tem um outro fator, que é a maturidade que você precisa ter de produto e de operação comercial antes de você colocar um intermediário nesse processo. E você antecipar muito significa, às vezes, você escalar problema, né? Bom, você sabe isso melhor que ninguém. Se você não tiver o processo, o playbook estruturado, as boas práticas, se você não souber vender, contornar objeção, ter essa máquina de vendas realmente estruturada, eu não consigo ensinar um parceiro. Você não consegue tirar de dentro. Eu não consigo, e daí, um parceiro vai escalar um produto, um processo chaco meu, e daí, toda essa capilaridade, ela, na verdade, está escalando um problema, né? Então, acho que ter, bom, obviamente, o primeiro produto, mas depois o processo comercial maduro é super importante para a gente... É engraçado que, quando você olha, assim, o que você descreveu, você assemelha muito a uma lógica de franquia, né? Você também tem essa percepção, não? Sim. Porque você está dando o know-how para o cara ganhar dinheiro contigo, né? Senão não adianta. Exatamente. É, é um modelo de franquia, até se pegar o portfólio do Edson, a própria OMI ali tem muito bem estruturado, já, empresa de tecnologia, com um modelo de franquia, né? Em cima dos contadores ali, e uma forma muito grande de crescer. O benefício da franquia é que você consegue padronizar bem, né? Você cria ali um... Você é chita, né? Caxias, né? Exatamente. Então, é um benefício. Você deixa bem escopadinho, consegue crescer, e é um modelo de canal, sim, né? E como é que o cara, tipo, ele conclui que está na hora dele começar a olhar? Tipo, time comercial performando, já está com as métricas... Até como foi na própria RD, né? Tipo, métricas padronizadas, a gente quer dar mais uma porrada de crescimento e precisa abrir uma nova fonte de resultado. É mais ou menos isso, não? É mais ou menos isso. Eu acho que, como toda estratégia comercial, ela também tem um pouco a ver com o time estratégia da empresa. Então, assim, às vezes, mercados que precisam fechar para concorrentes externos. Então, pô, eu estou aqui no Brasil, estou vendo que eu tenho uma ameaça de concorrentes externos. Talvez eu antecipo um pouco a estratégia de canal para capilarizar e ficar mais forte, mesmo que não seja o time ideal. Ou, às vezes, eu preciso ir para um mercado internacional e eu entendo que canal é uma boa forma de entrar nesse mercado. Então, também tem um pouco a ver com a estratégia da empresa. Agora, Salesforce, eles, agora que eles chegaram para o Brasil, tudo era estrutura de canal. Eles vendem ao lado de São Francisco. Perfeito. E é uma ótima forma de você chegar no mercado. E para o cliente, parece que eles estão aqui, né? A gente nem sabia que eles não estavam... É, porque você tem atendimento, tem ponto de contato, tem telefone, então eu acho que esse momento tem a ver um pouco com a estratégia da empresa. Mas, de forma geral, eu preciso do produto, do processo comercial estruturado. Eu tenho segurança e previsibilidade da minha operação comercial, acho que eu posso abrir uma outra frente de escala e pisar no acelerador. Legal. E, cara, e conta um pouco, assim, como é que foram os primeiros passos? Como é que você caiu nesse mundo? E, assim, eu imagino que, no caso da própria Sociedade Digitais, mais do que abrir uma fonte de venda, eu acho que tinha um desafio muito grande de CS, né? De conseguir entregar o teu produto, né? E como é que a gente faz isso de maneira de falar? Colocando uma camada de serviço, né? Bom, eu caí meio de paraquedas, pra te dizer bem a verdade, em canais, né? Eu antes trabalhava com venda, mas de mídia tradicional. E daí eu tinha um contato com agências, porque eu vendia veículo, TV, rádio, revista e tal. E acabava vendendo para as agências também. E isso, eu entrei na RD justamente pra sair do off pro digital. E comecei a aprender sobre esse mundo. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar com agência, eu peguei esse meu background e, olha, eu entendo alguma coisa desse segmento. Seu de dói. Exatamente. Então, não foi pela expertise em canais, foi muito mais pela expertise no segmento. E daí comecei a... Daí fiz o processo contrário, né? Daí comecei a mergulhar em estratégia de canais, benchmark e tal, fazer um processo dessa forma. E daí começou a crescer e escalar a operação nesse sentido. Então, eu caí meio de paraquedas aí nesse processo e depois aprofundei e especializei. E o que você vê que é o grande desafio? Principalmente, assim, a gente tem muita agência no Brasil, mas a grande maioria não está preparada. Eu imagino que tem uma dor ali da entrega, né? Porque a gente vende serviço, sabe, né? Expectativa e realidade é sempre um problema. Então, o cliente acha que você vai fazer tudo, a gente tenta puxar a expectativa um pouco mais pra baixo e chega ali num meio onde você tem que estar gerando valor. O que você entendeu ali que foi o maior desafio nesse processo e pra quem está querendo montar algo parecido, né? Eu acho que no caso das agências, é um bastante... O mercado está em super transição, né? Entendendo como é que gera valor efetivamente pro cliente, parar de falar de métrica de vaidade, todas essas outras coisas, estruturar. Tinha muito fit com a solução. E a agência, ela prestava e prestava, né? Um serviço de marketing, uma resposta por vendas ali, né? Cada vez mais por... Indo mais perto, pra mais perto de vendas. Indo cada vez mais perto de vendas. E canais, ela tem essa combinação, quando a gente fala principalmente em empresas de tecnologia, que é o que você tinha me perguntado na pergunta anterior também, que é como é que eu coloco uma camada de serviço que permite eu escalar meu produto sem escalar minha estrutura de atendimento. E quando eu consigo combinar um segmento que tem um fit de prestação de serviço com a minha solução técnica, daí é matador, né? Que é o VAR, Value Added Reseller. Então, é alguém que adiciona valor à minha solução, normalmente com serviço, mas não só, né? Pode ter aqueles benefícios todos que você falou que são sedutores de canal, que é capilarizar a marca, ajudar a revender efetivamente, mas essa entrega de sucesso e responder efetivamente por essas métricas de sucesso é algo muito bacana. No caso da RD, a agência tinha um fit muito colado com essa solução, no caso da ONU, os contadores têm um fit muito colado com essa solução, que é o que é esse da Conta Azul também, mas às vezes a gente pega um consultor de processo para o Pipefire, né? Então, esses mercados, quando eu consigo fazer essa combinação, daí é matador. E me diz uma coisa, quando você vai desenhar um programa de canais, você, eu acho que tem um desafio muito grande, que é a lógica de CAC sobre a MTV. Por mais que você não tenha o custo fixo da venda, você aumenta o teu custo variável de comissionamento. E tem um puta dilema, eu já estive na outra ponta como dono de software, eu queria trazer parceiros, mas às vezes eu não consegui remunerar o cara por conta do ciclo de venda, né? Ele está lá gastando sapato, ou coisa ali no avião. E também a gente não pode criar um modelo de remuneração que no médio prazo inviabilize a operação de suporte e sustentação desse cara. E quando eu olho para a SAP, quando eu olho para a própria OME, eu tenho uma percepção de que a receita do software em si não é o grande ganho dele, né? Me conta um pouco, como é que a gente olha para essa estruturação desse modelo, né? Faz sentido o que eu falei? Total sentido. E eu acho que, até dando um passo atrás, canal, quando a gente fala de timing também, a gente tem que entender que é uma estratégia de longo prazo e nesse modelo mais VAR ela é cross-area, né? E isso impacta também no CAC. Então, eu preciso entender que eu estou comprando essa briga em marketing, em CS, em produto, às vezes, e, obviamente, na operação comercial. Você tem... A tua venda, o teu canal, custa um pouco mais no início, mas no médio prazo é mais rentável, quando é canal, custa menos no início, mas no médio prazo é mais caro. É isso? Exato. Na verdade, o custo de aquisição, até eu posso ter um pouco mais alto, que é um custo de adquirir o parceiro, isso pode ser mais alto, demorar, mas eu posso diluir esse CAC nas vendas que aquele canal fizer. Entendi. Então, se a comissão não for muito grande e mesmo se ela for na margem de software, é o que você falou, não é o que é atrativo hoje. Quando a gente pegava modelos mais tradicionais, aí o cara pegava 2% e era uma fortuna. Hoje, você pega 2% de um SAC? Nada. Nada, não paga nem o café que o cara tomou. Então, o desafio para as empresas que querem estruturar também é criar uma proposta de valor que eu acho a coisa. Você vai ganhar dinheiro com serviços, você vai ganhar dinheiro com indicação de novos negócios que você pode fazer em cima da minha plataforma, com recomendação, com capacitação. Eu já vi alguns ebooks da RD que falam assim, como ganhar dinheiro com a agência. Ela quase ensina o cara a fazer dinheiro. Quase não, ensina. A gente fez um material natural recentemente como tangibilizar isso. E assim, eu fiz uma clínica que eu falei assim, essa é a dor de todo mundo, porque às vezes eu pego comissão é um para vinte. Um real que o cara ganha de comissão é vinte de serviço. Tem um benchmark de programa de parceria que é muito desproporcional. Então, a gente colocou lá, escreve uma funcionalidade que tem em seu produto, escreve que tipo de serviço o cara pode prestar em cima dessa funcionalidade, qual que é o custo que ele vai ter para prestar esse serviço e quanto que ele vai cobrar. Daí o cara olha e fala assim, entendi. Então, ah, então você tem email marketing na sua solução, que serviço você pode oferecer de email marketing? Qual que é? Vou precisar de um analista júnior durante quatro horas, vai me custar tanto e eu posso vender por tanto. Pô, animal. Então, tipo, daí o cara olha e fala assim, entendi como eu vou ganhar dinheiro. Comissão, às vezes, ela entra para tirar o dilema da mesa, para isso não ser uma objeção, mas o grande potinho de ouro não é ali, né? Animal, animal. Mas essa lógica faz sentido assim. E normalmente, pô, não, e é perfeito, porque, pô, eu quero trazer o parceiro, aí o cara faz a conta, não fecha. E aí você, justamente assim, cara, você não ganha aqui, mas você ganha aqui, 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 e o programa fica de pé. Exatamente. E às vezes, quando a gente pega mercados de serviço, a gente vende serviço, às vezes a gente precisa de um apoio de uma solução, até para se capacitar, Então, as agências, putz, estão em um momento de transição, como é que eu me apoio em alguém que é referente em Bound? Como é que eu me apoio em um contador, um segmento que, putz, o cara está com desafio no dia a dia, como é que... Contabilizei lá, tomando todo mundo. Exatamente. Então, como é que eu me apoio em alguma coisa que vai me ensinar o que tem de ponto no mercado? E às vezes, muitas das vezes, está em solução de tecnologia. E outra coisa, com o RD, por exemplo, ele prova para o cliente o que ele está pegando de resultado, que muitas vezes, ele tem um puto desafio de tangibilizar o que foi a entrega dele. Exatamente. A composte. E aí? E daí, para as outras soluções, acho que tem os benefícios da tecnologia. Eu consigo automatizar, diminuir o custo que eu vou ter de ter uma pessoa ali operando, eu consigo metrificar e provar resultado, eu consigo ter confiabilidade de dados, a gente fala de tantas ferramentas que se desenvolvem para o programa de canais, como o Big Data, o cara consegue confiar, não precisa do manual ali no Excel. Então, esses outros benefícios, eles também entram muitas vezes para o revendedor falar, opa, acho que eu devo investir em tecnologia. E aí, beleza. Entendi. Desenhei mais ou menos o meu programa. Imagino que, tipo, devo bater um template, algum modelo que facilita essa concepção do programa. Certo ou não? Sim, exatamente. Desde o primeiro passo, eu vou ter que definir meu perfil, quem tem fit com a minha solução, da estrutura. Então, faz sentido eu ter nível? O que desses benefícios que a gente está falando aqui, ele se paga para o nível inicial ou preciso que equalizar para quando ele estiver mais à frente? É, porque a gente vai chegar na questão do CS da agenda, mas isso era uma outra dor minha, porque como é que eu cobro o resultado de um cara que não é meu colaborador? E como é que eu consigo trazer previsibilidade para o meu programa de canal? Exatamente. Tem alguns hackzinhos ali e eu acho que quando a gente consegue acertar a proposta de valor e motivar esse cara em passos muito claros, fica mais fácil. Então, eu falo assim, olha, ok, não vamos falar daqui a 20 vendas, vamos falar daqui para as três primeiras e vou te ajudar, vou pegar pela mão e daí você vai ter esse incentivo, você vai participar desse evento, você vai ganhar uma certificação, ok, primeiro marco, pequenininho, estruturado, com passo a passo guiada, ok, passou do nível experimental, nível 1, nível bronze, sei lá qual que é o nome que a gente coloca para a estrutura, nível 2, próximo desafio, agora como é que eu crio uma máquina de aquisição, vou te passar um link para você testar, então entender o desafio de cada um dos momentos faz com que fique mais mais soft essa relação e não fique, cadê a meta, cadê a meta? por outro lado, criar alguns mecanismos de registro de oportunidade para garantir que o cara está enchendo o pipeline, para garantir que ele está fazendo o processo direitinho, também é importante para te dar previsibilidade e criar o que tem na operação de venda direta, que é um controle maior. Animal, animal, e desenhei o meu modelo, e aí agora, o que eu preciso de estrutura para fazer com que esse modelo aconteça? O que é uma estrutura mínima e o que seria uma estrutura ideal de gente? Eu acho que o programa de canais escala muito em marketing, então conteúdo, treinamento, Você tinha uma área de marketing sua só para canais? Sim, tem uma parte de marketing só para canais, channel marketing, daí eu, assim, as boas práticas vão de enablement, então tudo que é treinamento, capacitação, campanhas de incentivo, até ferramenta, conteúdo e etc. E você dá de tudo para o teu parceiro ou não? Depende do que e depende do nível, então eu acho que essa lógica e essa brincadeira de, ó, se está começando eu não vou te dar tanta coisa, para chegar ali, justamente para criar a lógica do engajamento, mas para isso funcionar, para essa jornada funcionar, é muito marketing, é tangibilizar, é ter material, é ter portal, é ter documentação, ferramenta, template, conteúdo, então tudo isso é bastante marketing, então é super importante ter, mesmo que não seja uma pessoa identificada no começo, que às vezes pode não fazer sentido dentro da estrutura da empresa para quem está começando, mas uma visão de que isso vai precisar acontecer e começar, pelo menos, bloqueando uma parte aí de recurso de marketing para poder fazer isso. E aí você trouxe o time, e agora, como é que você faz esses caras acontecerem? Daí, vai precisar de um apoio de vendas, né, e uma estrutura começando de vendas, ela pode ter uma pessoa que faz o papel de aquisição de parceiro e gestão de parceiros, que é uma lógica aí de hunter-farmer ou de account manager aí de parceiros, channel account manager, alguma coisa assim, mas eu vou precisar ter meta para adquirir parceiros, podem ser vindo de inbound, se a empresa trabalha com isso, pode ser de outbound, pode ser de indicação, de prospecção ativa, enfim, mas preciso ter uma meta de aquisição de novos canais e preciso ter uma meta de performance desses canais, e daí é o balanço das responsabilidades comerciais aí, alguém para trazer venda e alguém para venda de novos parceiros e alguém para gerenciar essa carteira e depois alguém para atender esses clientes, efetivamente. Do próprio, que promete o seu próprio parceiro, não cai na fila normal. No começo, normalmente, ela acaba caindo, porque às vezes nem justifica eu ter uma estrutura, mas é legal separar uma pessoa para ir recebendo até que a carteira dela vá rampando com o tempo, né? E como é que é o perfil, cara? É parecido com vendas, assim, o cara que é mais hunter, que está caçando, é um cara mais agressivo e já o outro é um cara mais CS, me explica qual o perfil, e de onde que vem normalmente, assim, você traz esse cara da própria área de vendas, imagina, tipo assim, se está difícil achar vendedor, imagina achar esse cara. está super difícil, assim, a gente até queria abraçar um pouco mais essa causa aí de formação de profissionais, vamos tentar, mas está difícil achar, mesmo, mas dá para aproveitar muito o skill. Quando a gente está começando uma área de canais, é quase uma operação nova que eu estou começando, então, alguém para desenhar esse processo também tem que ter uma característica meio empreendedora, empreendedor para dar esse primeiro passo cultural. Resiliente, né? Exatamente, resiliente, mas sobre o skill mesmo dessa função, é o que você falou, o hunter, ele pode ter uma característica mais agressiva, o que muda de um vendedor hunter de canais para hunter de venda direta, é que ao invés de ele vender o produto, ele tem que vender um programa, uma visão de negócio, e isso a gente patrocicla. E como é que você paga esse cara? Porque assim, ele não está trazendo receita direta, ou em algumas vezes o canal paga alguma coisa para você estar no parceiro, me explica e como é que você mede a performance dele? Legal, tem todos os modelos, tem o pagar por parceiro adquirido, contrato assinado, alguma métrica assim, e daí normalmente é valor fixo, eu posso colocar que para esse parceiro ser efetivado, eu preciso que ele traga a receita já no começo, e daí eu faço essa ativação do parceiro. Exatamente, a formalização do nosso compromisso ali, legal assinar o contrato, mas cadê o dinheiro, né? E eu posso remunerar também ele por a performance do parceiro que ele trouxe em um determinado período de tempo, então para garantir que ele está trazendo bons parceiros que vão performar, essa combinação de modelo, e às vezes para programas mais maduros tem até uma taxa de onboarding que eu posso vender para o próprio parceiro. Exatamente, o plano de treinamento, a taxa de adesão mesmo, mas isso normalmente programas que estão começando tem um pouco de receio de cobrar, porque não tem credibilidade, o cara ainda não conhece, não tem referência que as comandes. Exatamente, exatamente. E aí, quanto tempo fica com esse Hunter, a partir de que momento passa para o time de Farmer, como é que funciona essa passagem, porque o handoff sempre é um problema, né? Sempre é um problema, e principalmente tem muita perda de informação aí e um relacionamento que está começando. Então, o parceiro fala para o Hunter ali no processo, ah, adorei o programa, tenho vários clientes, tenho cliente X, Z para entrar, e o Hunter pega aquilo, assina o contrato e não passa o cliente X, Y, Z para o Farmer trabalhar depois. Então, esse handoff é problemático mesmo. Por isso que às vezes esse gatilho de performance do Hunter por um período definido, ele tem um incentivo extra para fazer um handoff melhor. e daí chega na mão do Farmer e o Farmer ele tem a responsabilidade de fazer essa carteira virar. Tanto, normalmente, o parceiro se desenvolver, então, como negócio, aprender mais tecnicamente, aprender de venda, aprender às vezes até de atendimento e trazer receita. E o, na minha visão, o Farmer ele é quase que um gerente de vendas dos parceiros, ele fica ali em cima dos caras para puxar o resultado. Perfeito. Eu acho que esse conceito muitos Farmer não têm, mas é uma coisa que a gente fala que os seus parceiros são o seu time. Tem que gerenciar, gerenciar pipeline, trabalhar desenvolvimento, fazer one-on-one, sabe? É claro que tem modelos de atendimento que eu não posso estar tão próximo quanto um gestor às vezes está do rap. Mas, conceitualmente, é isso aí. Então, como é que eu entrego o necessário para esses caras para tirar o máximo dele? Como é que eu faço o maior número de pessoas do meu time bater a meta, né? Não adianta eu bater a meta com dois, três vendedores, que é o que às vezes o Farmer faz. Pega dois, três parceiros que performam e garantia. E aí só dá atenção para ele, né? Então, a lógica é exatamente essa. E eu estou negociando um projeto com uma grande corretora de seguro e mercado de seguro é exatamente isso, né? Eles não têm vendas, né? É 100% terceirizado. E lá, o que eles fizeram, e eu não sei se também faz sentido no mercado de tecnologia, eles tinham um corte dos pequenos, né? Que vendem muito pouco. Tem os médios, são os caras que normalmente já tem um executivo. Esse pequeno aqui ele liga para uns 0,800. Esse cara aqui tem um executivo que atende ele e aqui, cara, é diretor, gerente. Os caras só faixam coisas gigantescas, entendeu? E essa é a mesma lógica do crescimento de um programa de canal. Ó, no começo aqui você tem que se virar um pouco mais. Prova que eu devo investir em você e que eu vou te dando um apoio maior, né? Mas uma das coisas que muitos gestores de canais não colocam como meta e isso também voltando ao teu ponto de comissionamento é o quanto esse farmer está pulverizando a performance na carteira dele. Então, para evitar o comportamento de... Às vezes o farmer pode até bater a meta de receita com dois, três parceiros ali, mas para a sustentabilidade da empresa isso não é bom. Preciso que mais mais parceiros estejam performando, vendendo, sendo produtivos. Então, incentivar um comportamento aí de distribuição da carteira, colocar a meta de desenvolvimento dos parceiros. Pelo menos 50% da sua carteira tem que vender esse mês. Então, trazer isso é super importante para a sustentabilidade de longo prazo. Não é uma coisa de bater a meta do mês porque isso pode vir de outras formas, mas pensando no longo prazo... Cara, pegando esse gancho, o que você entende que são os KPIs corretos para uma área de canais? Imagina que... Eu lembro que eu conversei com alguém da RD que me mostrou que usava o pipe drive para gerenciar canais. Imagina. Tipo, não tem solução para o cara conseguir ter essa visão da ponta. Isso deve ser uma dor absurda dentro dos projetos. Mas o que tem de indicador e como é que a gente faz para fazer esse acompanhamento? No Estados Unidos já tem PRM, que é Partner Relationship Management. Sério? Que legal. Tem várias ferramentas bacanas para isso que é a lógica do CRM para parceiro e daí te dá essa visibilidade toda e muitas integram, inclusive, com o CRM que daí é o melhor dos mundos. E o cara pode ter a instância dele, você tem a sua e consolida tudo, sabe? Você tem a visão do pipe do cara agora. Exatamente. Porque uma solução como o Pipedrive, por exemplo, eu posso até, o cara me dá uma licença, mas não é legal. É capenga. É capenga, é caro, não entrega informação. Mas de modo geral, o KPI para a área tem aquisição de novos parceiros e daí as intermediárias de como chegar, a taxa de conversão e tal. Você tem um custo de aquisição de parceiro? Eu acho que começa por aí, bem lembrado, e a primeira dica, separem as duas métricas para ter leitura. É completamente diferente, né? É. E precisa saber se a área está sendo lucrativa ou não, né? quanto antes separar essas métricas, melhor é, assim, da área de venda direta e da área de venda direta. Dá o journey, tudo? Tudo, tudo. Cria uma linhazinha separada com o mais rápido possível no dashboard, porque vai fazer diferença lá na frente. Depois, adquirir canal, performance desses canais e daí, eficiência ou partner engagement, alguma coisa que meça. o tempo que o parceiro está lá e o número de vendas ou receita que ele trouxe. Divide um pelo outro ali para ter um indicador de partner engagement. Tirando as métricas de vendas, que daí é padrão, todas iguais, essa do partner engagement e de eficiência, acho que ela é a mais, que mais difere aí e que é onde está justamente a sustentabilidade do programa de canal. E também mostra o quanto você está evoluindo, porque você falou, cinco parceiros, de qualquer forma, você fala lá, na área de canal, em nada. Na parte que você falou que a sedutora era de canais, projeta isso, eu tenho 100, 200, mil canais, projeta uma melhoria pequena de assim, nossa, fica lindo, tua projeção fica maravilhosa, mas daí tirar do Excel e colocar na prática é um desafio grande, então é uma métrica para monitorar de perto e criar mecanismos de fazer isso evoluir. É bom, é bom. Bom, bem legal. E assim, o que você viu de pepino? Na minha época de Project Builder, oportunidade que vendas estava tratando e o canal também, e aí, eu sempre jogava para o canal porque a gente queria ver o canal performando, mas o que você vê que assim, cara, tenha atenção nisso porque você vai ter problema nisso. Se vira e mexe, já teve situação da vendedora fechar uma venda alta que o canal também estava e o canal queria ir embora porque, pô, eu não tenho salário, eu estou ali. Não, esse é o clássico, a gente brinca que a única certeza é que vai dar problema, a gente só vai tentar dar uma minimizada aí no problema, mas vai dar problema porque os mecanismos de controle que a gente tem hoje, mais CRM e tal, tem brecha, às vezes a gente tem problema de preenchimento de pipeline que o cara deu de digitação, imagina isso escalado para alguém que não está dentro da empresa, mas do momento zero é definir uma política, assim, de quem é a conta, de quem cadastrou primeiro no CRM, ou localização, ou tamanho da conta, qualquer coisa, qualquer regra vale. Eu acho que o que funciona melhor é primeiro registro, justamente para estimular um comportamento de cadastrar oportunidade, que ajuda até na produtividade, mas de qualquer forma definir uma política no momento zero. E daí tem um pouco a ver com o posicionamento da empresa, como você estava falando da Project Beauty, eu quero escalar por canais, então tem que saber que às vezes eu vou ter que passar para o canal, vou passar uma comissão dobrada, pagar aqui para o vendedor e pagar para o outro, mas ter a política e criar a cultura de fazer isso valer é super importante do momento zero. E conflito de canais, define a regra, depois gerencia os problemas que der, mas cultura, educação, isso é bem fiel. Na RD, a gente tinha uma época que a gente tinha o... Bom, tinha pau para todo lado, porque cadastrou, não, mas esse daqui é meu amigo de infância, eu morri isso, eu já falei, então tinha problemas de se encontrar a gente e a gente fazia um dia depois da... Não lembro se era o primeiro dia do mês, ou o segundo, depois que fechou todas as contas, todo mundo preenchia, tá, daí colocava os gestores, daí era o pau, assim, vamos discutir de quem é a conta no final, porque vamos colocar para dentro, vamos... Não vamos deixar ninguém prejudicado, o canal vai estar prejudicado, internamente vai estar prejudicado durante o mês, se os vendedores não conseguiam resolver entre si, e depois do dia 1 a gente fazia a consolidação e o quebra-pau, não, cadastrou, quem cadastrou primeiro, o horário, se expirou o tempo desse cadastro ou não, e se abriu um novo dia, tá, daí a gente fazia o quebra-pau concentrado num dia só, porque senão era todo dia um mini conflito para gerenciar, é um estresse. E, assim, o que você daria como dica, tipo assim, de quem está... Primeiro, né, a gente já falou a questão de decidir se está no momento certo, eu acho que essa é uma reflexão boa, mas assim, quem está olhando para o canal, quem está pensando em ter isso, o que você daria, cara, assim, cara, de zero, ou então assim, em relação a isso, difícil eu falar uma, quando a gente pensa, nossa, quanta coisa que eu poderia ter feito melhor, mas, o que você diria aí para a galera que acompanha a Growth Machine e que quer começar um programa? Legal, acho que de zero é segmentar e tentar um público por vez. Igual o ICP de vendas. Igual o ICP de vendas, ideal partner profile, IPP, então, essa mesma lógica dia zero. Quanto mais parecido, mais rápido você vai fazer um board, mas você vai... Tudo. Tudo. Mas eu vou entrar no segmento, vou saber com quem que eu falo, vou afinar meu pitch, eu vou eventualmente ter melhoria de produto, melhoria de marketing, tá? Então, isso é o de zero. Muitas empresas querem abraçar, todo mundo, ah, essa pessoa tem potencial para revender minha solução, ou falar da minha marca, ou sei lá o quê. E é fácil, parceria é um termo super amplo, né? Qualquer coisa é parceria, a gente está fazendo uma parceria, mas assim, para criar o vínculo, o comprometimento, a ideal partner profile do dia zero. eu errei também nisso, acho que no começo da RD até revendedor de software, tem parceiro de integração, tem parceiro de conteúdo, então separar bem o que que são essas coisas e definir um segmento que vai ser teu foco. Que vai ser teu foco. E daí vai impactar, tem contratação, todo o resto da cadeia aí que é importante. Então, esse é o deserto. cara, você está falando que a do Brasil tinha que ter um workshop, você deve ter, não sei, um workshop, uma imersão para fazer isso, porque assim, é muito parecido com o que eu faço, sabe? É, é bem isso, o workshop, a gente está desenvolvendo agora, fizeram um primeiro em São Paulo e justamente, às vezes é para a pessoa sair de lá e falar assim, entendi tudo o que eu preciso fazer, entendi por que eu não deveria atacar agora ou, né, esse é o meu próximo passo. Exatamente. Então, acho que a clareza do workshop na área de canais, ela também tem tido esse papel pelo que eu tenho visto da maturidade das empresas. E daí, quem quer implementar, já está no timing? Pois é. Uma super oportunidade de começar redondinho assim. E na gente, e na Work Machine, assim, cliente que passa pelo Bootcamp, o projeto de conselho vai muito melhor, porque... Exato, exato. Você já nivelou ali, já explicou aqui... Metodologia, o cara já tem que estar um pouco mais consciente do que vem pela frente, é bem bacana. Cara, deixa um convite para quem quiser começar um pouco mais na plural, sei que você está com um curso novo, posso botar um link aqui embaixo? Claro, vamos botar um link de desconto para o pessoal que acompanha a Growth Machine por alceios.com.br, a gente tem todos os conteúdos, desafio é trazer cada vez mais conteúdo legal sobre o canal, boa prática que tem aí pelo mundo. O curso é um curso focado em introdução à gestão de canais, então foi o primeiro que a gente fez, quatro módulos, que passam um pouco pelo que a gente conversou hoje, que é de definição de modelo, perfil, engajamento, e boas práticas e processo geral, certificado, e eu tenho tentado trazer bastante template prático, então o curso tem... O pessoal adora isso, né? É, sete templates ali, é isso que eu falei da proposta de valor, tá lá, baixa a planilha, escreve sua funcionalidade, o que precisa, então essa é um pouco da pegada da plural para os conteúdos, a gente quer trazer coisa bem acionada. A gente deixa um cupom aí para a galera com desconto do curso. E obrigada pelo convite aí. Eu me agradeço. Valeu. Muito bom, muito bom.